Muito obrigado a presença de Edson Santana na Rádio Carioca, diariamente às 9 da manhã. Janival Melo, empresário internacional. O meu amigo Otarzo, do Ilha Porchat, realizando a festa da mais bela mulher casada agora em maio 13 e 4. Elisabeth, a rainha da beleza internacional. O nosso deputado, nosso amigo contra as drogas, Edson Ferrari. Antes de começar o programa de hoje, eu quero mandar um abraço ao amigo simpático, a Hebe Camargo, que num papo com o Agnaldo Timóteo, o nosso programa foi, por vários minutos, mencionado da qualidade da grande final de calouros que realizamos. Isso é muito importante quando não se vê prefixo, e sim a qualidade do que se apresenta. Quantas vezes já tive vontade também de abraçar a Hebe Camargo com coisas que ela apresenta. Obrigado, Hebe, um grande abraço. Obrigado, carinhoso. Primeiro candidato de hoje é Luiz Carlos, balada número 7, maestro. Sua ilusão entra em campo no estádio vazio Uma torcida de sonhos aplaude talvez O velho atleta recorda as jogadas felizes Mata saudades no peito driblando a emoção Hoje outros craques repetem as suas jogadas Ainda na rede balança seu último gol Mas pela vida impedido parou E para sempre o jogo acabou Suas pernas cansadas correram pro nada E o time do tempo ganhou Cadê você? Cadê você? Cadê você? Você passou O que era doce, o que não era se acabou Cadê você? Cadê você? Você passou Num videotape do sonho a história gravou Ergue seus braços e corre outra vez no gramado Vai tabelando seus sonhos lembrando o passado No campeonato da recordação Faz distintivo do seu coração E as jogadas da vida são bolas de sonho Que o craque do tempo chutou Cadê você? Cadê você? Você passou O que era doce, o que não era se acabou Cadê você? Cadê você? Cadê você? Você passou Num videotape do sonho a história gravou Cadê você? Cadê você? Cadê você? Você passou O que era doce, o que não era se acabou Cadê você? Cadê? Cadê você? Você passou Cadê você? Cadê você? Você passou O que era doce, o que não era se acabou Cadê você? Cadê? Cadê você? Você passou Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Candidata Luiz Carlos Ah, é um chance para se fazer Justiça esta música! Todo mundo pensa que é do Moacir Branco O Marcio tem coisas lindas, a música é de um garoto chamado Luiz Alberto Que também fez Olimpíada da Vida e assim por diante Por favor, você é Genival Melo, anota no candidato Eu tirei um pontinho dele, Bolinha, ele foi quase perfeito, quatro Eu acho que você foi até camarada, eu acho que faltou alma na primeira parte da sua apresentação Faltou um pouco mais de vibração Você, por favor, Ferrarini, tirou algum ponto? Na interpretação deste moço, quatro, nota quatro Piazito, a sua nota geral de dois a cinco, por favor Eu dei a ele nota cinco Nota cinco, aí isso é que faz realmente o júri, cada um a sua opinião A do apresentador não está importando que as notas já foram recolhidas Luiz Carlos, por favor Você é de Sertãozinho, terra mundial no Brasil do hóquei, sob patins Para realizar o campeonato mundial agora em maio, Sertãozinho Aqui pertinho de Ribeirão Preto, todo mundo pensa porque você é pertinho de Ribeirão Preto Que é uma cidade pobre Pelo contrário, é tão rica quanto o Ribeirão Preto Com suas indústrias, com seu potencial Sertãozinho